O que é o Teorema de Pitot? E um círculo que tangencia os lados do triângulo. Um círculo inscrito no triângulo. Sobre o arco MN, esse arco menor MN aqui, eu escolhi um ponto qualquer, que eu chamei de Q. E tracei uma tangente a esse círculo passando por Q. Essa tangente vai cortar os lados AB e AC nos pontos D e E. A pergunta é determinar o perímetro desse triângulo. Desse triângulo aqui. Conhecendo os lados do triângulo ABC. O AB vai medir 8, o AC vai medir 9 e o BC vai medir 6. Tá bom? Então, se você quiser fazer uma pausa e tentar resolver sozinho, é bem legal. Mas eu vou agora resolver aqui direto. Tá bom? Vamos lá. Bom, a minha pergunta é quanto vale o perímetro desse triângulo. Então, eu vou escrever aqui o que eu quero descobrir. Ou seja, eu quero achar AD mais AE mais ED. Bom, é aquilo que eu quero descobrir. Quanto vale AB, AD, mais AE, mais ED. Só que ao invés de eu olhar para esse triângulo, eu vou olhar, na verdade, para esse quadrilátero aqui. Para esse quadrilátero que é circunscritível. Ou seja, onde vale o teorema de Pitot. Escrevendo o teorema de Pitot aqui, o que o teorema de Pitot vai me dizer? Que ED mais CB vai ser igual a ED mais CB vai ser igual a EC mais DB. Tá bom? Bom, vamos, já que eu tenho os dados ali, vamos colocar os dados naquela equação. ED eu não tenho, então vai ter que ficar ED mesmo. Agora, CB vale 6, né? Então, eu vou escrever ED mais 6 é igual. DB vai ser o AB, que eu conheço, que vale 8, menos AD. Então, DB vai ser 8, menos AD. E EC, quem vai ser o EC? EC vai ser o lado AC, menos AE. Ou seja, vai ser 9, menos AE. E EC, quem vai ser o EC? Tá? Bom, daí eu consigo dizer que ED vai ser igual, tirando 6 dos dois lados, né? Eu vou ter 8 mais 9, 17, menos 6, 11. 11, menos AD, menos AE. Agora que eu descobri o quanto vale ED, eu vou jogar naquilo que eu quero. Isso daqui é exatamente 2P de ADE. Então, 2P de ADE vai ser igual a AD mais AE mais ED. No lugar de escrever ED, eu escrevo 11, menos AD, menos AE. AD menos AD dá 0, e AE menos AE dá 0. Portanto. E aí, encerra o problema. Aqui, talvez, para quem não está acostumado a resolver exercícios de geometria, talvez tenha estranhado aqui, eu usei uma notação para perímetro, eu disse que o perímetro de ADE, mas ao invés de escrever P de ADE, eu escrevi 2P de ADE. O que acontece é que, na maior parte das fórmulas que a gente fecha lá, quando está estudando geometria, ao invés de usar o perímetro, a gente usa o semiperímetro. Então, a gente chama o semiperímetro de P, e o semiperímetro é a metade do perímetro. Então, o perímetro vai ser o dobro do semiperímetro, e por isso que a gente, ao invés de usar a anotação P para o perímetro, a gente usa 2P para o perímetro. Está certo? E, só para fechar sobre esse exercício aqui, o que é legal é que esse ponto Q é um ponto qualquer. Já que esse ponto Q é um ponto qualquer, se eu escolhesse outro ponto Q aqui, se eu fizesse o ponto Q variando sobre o arco MN, o perímetro continuaria sendo o mesmo. Continuaria sendo igual a 11. Certo? Um exercício que vocês podem depois tentar fazer é o seguinte. Aqui eu peguei o arco MN. Será que daria no mesmo se eu tivesse pego o arco MP? Será que daria no mesmo se eu tivesse pego o ponto Q no arco MP? Se não, qual deles é o menor? Você pode, de repente, tentar depois em casa. Bom, aproveitando aí que a gente falou de semiperímetro, eu queria resolver um outro exercício com vocês, que vai ser bastante interessante também, que é o seguinte. Considera que você tenha um triângulo, um triângulo ABC, como eu desenhei aqui, e eu conheço os comprimentos dos lados desse triângulo. Certo? Além disso, eu desenhei aqui o círculo ex-inscrito tangenciando o lado AC. A gente já falou isso daí, isso daqui é um dos ex-incentros do triângulo. Ele vai ser o encontro das bissetrizes externas, aqui no caso do A e do C, ou o encontro da bissetriz externa do C com a bissetriz interna do B. A gente já chegou a fazer exercício usando uma figura parecida com essa. Mas, agora, o que eu vou estar interessado é o seguinte. Quanto será que mede a distância do ponto B até o ponto de tangência com a circunferência? Aí, é claro, se eu calcular esse, é a mesma coisa que eu calcular esse daqui, porque os dois são iguais conforme a gente viu aí na aula anterior. Os segmentos tangentes traçados a partir de um mesmo ponto até uma circunferência vão ser iguais. Então, o exercício seria calcular BT1, mas, se você calcular BT1, é a mesma coisa que calcular BT2. Então, calcule esse comprimento. Tá bom? Agora, se você quiser, de novo, você pode parar aí e resolver o exercício ou, então, acompanhar agora aí a solução que a gente vai fazer. Tá? Vamos lá. Bom, primeiro, eu vou resolver bem focado na figura, sem considerar propriedades nenhuma. Daí, você só vou olhar para a figura e tentar encontrar o que me interessa. Tá bom? Eu vou pegar esse ponto de tangência aqui. Ele vai ser bacana, porque se eu chamar esse segmento rosa aqui de Pzinho, esse daqui, também vai ser Pzinho. Pode ir. Ah, P mesmo. Tá? E se eu, por outro lado, pegar esse segmento amarelinho aqui e chamar de Q, para o lado de cá, também aqui. Tá bom? E agora vamos ver o que eu sei. BT1 vai ser igual a 9 mais P. E quem vai ser BT2? BT2 vai ser 10 mais Q, né? Tá? Se eu somar esses dois aqui, agora pensa só, BT1 é igual a BT2. Se eu chamar esses dois aqui de X, somando esses dois, eu tenho 2X. Vai ser igual a 9 mais 10, 19, mais P mais Q. só que olha quanto vale P mais Q. P mais Q vale 7. Então, isso daqui é 7 e 2X vai ser igual a 26. Ou seja, BT1 que é igual a BT2 que é igual a X vai ser igual a metade de 26, 13. Tá bom? Tá. Resolveu um exercício, muito legal e tal, mas o que ficou de interessante aí de propriedade que eu posso usar em outros exercícios? Acho que é isso que a gente tem que procurar quando a gente resolve um exercício. Não adianta nada eu pegar um exercício, resolver, resolver o exercício, pego ele, jogo fora, vou buscar outro para resolver. Tá? E aí, de repente, no outro exercício que eu vou resolver, as propriedades que eu acabei de usar eu joguei fora. tá? Então, o que que nesse exercício pode ficar de interessante aqui para mim? Imagina se, ao invés de eu ter esses números aqui, eu tivesse isso daqui igual a Azinho, esse daqui Bzinho e esse daqui Czinho. O que eu queria trocar na minha resolução ali? No lugar de 9, no lugar de 9, ia aparecer Azinho, né? Tá certo? No lugar de 10, ia aparecer o Czinho. Aqui nesse 19, eu tenho A mais C, tá? E esse 7 que apareceu aqui, é a soma de P mais Q, vale Bzinho. Tá? Aí, esse 26 aqui, que é a soma do 9 com o 7 com o 10, tá? Na verdade, ele não é A mais 26, ele vai ser A mais B mais C. Mas quem é A mais B mais C? É o perímetro do triângulo ABC. Não é isso? E o X que eu descobri é exatamente a metade do perímetro. Ou seja, esse X, ao invés de 13, ele vai ser o P A mais ABC. E esse P aqui, que é o que eu falei que aparece mais nas fórmulas, é o semiperímetro do triângulo, ou seja, metade da soma dos lados do triângulo. Tá? E isso daí tem muita utilidade na resolução de exercícios. você olha para um triângulo, você conhece ali o círculo ex-inscrito, traça a tangente, por exemplo, mede esse tamanho aqui, que é o comprimento do ponto B até o ponto de tangência do círculo ex-inscrito ou o prolongamento do lado BC. Esse tamanho já é o semiperímetro do triângulo. Isso daí, óbvio que vai ser muito legal para você poder resolver exercícios. Tá bom? Então, por hoje a gente fica por aqui. Até a próxima. E aí